Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando para trazer mais um videozão aqui, não é de Free Fire, mas é relacionado a Free Fire, né, mano, que é a respeito de um teclado e de um cooler fan, né, LED, que é aquele que está ali na minha CPU, já que eu já vou estar mostrando para vocês e falando a respeito deles aqui. O teclado é um teclado de, não é mecânico, tá, ele é de membrana normal e o cooler fan não é RGB, ele só tem um LED, tá, e a gente vai estar falando sobre eles, a respeito deles nesse vídeo, então se você curte esse tipo de upgrade, digamos assim, que você faça na sua CPU por um custo muito barato, então fica no vídeo aí que eu já vou te mostrar, beleza? Então, bora para o vídeo, já deixa o like, hein, bora para o vídeo, solta a vinheta. Então, galerinha, hoje o vídeo a respeito deste teclado aqui, ó, é um teclado Fortrek, tá, é o Fortrek Spider, tá, é um teclado game, né, por assim falar, tá aqui, ó, Spider Game, ele não é um teclado mecânico, é um teclado simples, tá, então, esse teclado aqui eu paguei baratinho, paguei 54 reais aqui na minha cidade, não sei se vai pegar o foco aí, eu acho que não vai pegar não aí, 54 reais, tá, eu achei barato, em vista que ele tem as teclas, são teclas destacadas, não tem RGB, tá, é teclas destacáveis, só na cores vermelha aqui, você pode ver que é vermelha, aqui tem uns detalhes falando, ele tem as teclas Colorful Game Keys, é USB, é a BNT2, ou seja, ele tem o cedilha, ele tem teclas multimídia na parte superior, a prova de água, isso é muito interessante porque ele é um teclado à prova d'água, então não tem perigo de você estar tomando seu suco, sua água, seu refrigerante durante as suas lives ou durante o que você está jogando e respingar nele, inclusive o meu já está instalado ali, vou estar mostrando para vocês, ele tem oito teclas de mídia, tá, e o cabo dele é trançado, é um texto, é aquele cabo mais bacana igual está aparecendo aí para vocês, então minhas considerações a respeito desse teclado, vamos primeiro ver aqui atrás, as especificações dele é um tipo Game Multimídia, Game Multimídia, ABNT2, teclado USB, conector, cor preto, o cabo dele é de um metro e meio, isso é interessante, não quer instalação, não requer instalação de drive, basta você plugar e já está funcionando, então ele é compatível com o Windows XP, Windows Vista, 7, 8, 10 e até o 11 né, que já vai ser lançado agora, tá, dentro da caixa só vem somente o teclado, vou estar abrindo aqui a caixa para vocês, eu já tirei aqui o teclado, mas vem basicamente isso aqui, então o teclado não vem manualzinho, não vem nada, ele vem com essa proteçãozinha aqui, ó, tá, não vem teclado, não vem manual nada, porque ele é bem simples, cara, bem simples, mas a vantagem dele, cara, é que ele é um pouco silencioso, tá, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, tá, meu teclado aqui, ele é silencioso, tá, ó, ele é bem silencioso, não faz tanto barulho quando você está jogando e tal, isso é interessante, interessante, E o principal é da linha Fortrek, que é uma marca muito boa, já fiz outros reviews aqui de outras coisas, inclusive desse fone que estou usando aqui como suporte, tá, eu usava ele, agora estou com esse aqui, o Havit, link para compra desse aqui vai estar aí na descrição com desconto no site Amazon, esse aqui eu comprei na cidade aqui perto de casa, tá, então eu achei interessante ele, resolvi trazer aqui para vocês, que é uma ótima pedida aí para quem está começando no mundo game, que está começando a fazer vídeos, live, que seja, é muito bom esse teclado aqui, pelo fato do preço e pela qualidade também, por ele ser bonito, né, cara, ele é bonito, convenhamos. O outro, oita, o outro item que eu quero falar é a respeito do cooler fan, que é esse cooler aqui, que já está ali dentro instalado, vou estar mostrando depois aí nos detalhes para vocês, ele instalado, ele tem, essa marca de cooler fan, ele é da C3 Tech, aqui ó, é C3 Tech, não, é C3 Tech mesmo, C3 Tech cooler fan, ele tem duas cores, tá, ele é disponível nas cores azul e vermelha, eu preferi azul porque é a cor que eu acho mais interessante, fica mais bonito para LEDs, paguei R$ 46,00 dele aqui na minha cidade, na internet, você vai achar ele mais baratinho, a conexão dele é muito fácil de ser feita, ele pode ser ligado direto na sua placa-mãe, através do conector da CPU funk que tem na placa-mãe, ou você pode ligar ele direto no cabo da fonte ali, ele vem com um adaptadorzinho já no próprio cabo, onde você pode interligar tanto a fonte e sobrar para não, é, para não, tipo, inutilizar só a saída ali da fonte, você pode usar ele já ali, ele já tem tipo um adaptador para fazer isso, muito silencioso, ele é até mais silencioso do que o meu próprio cooler da CPU, então isso eu achei interessante, e ele é LED, o tamanho desse aqui foi 120x120x25mm, que é o tamanho padrão aí para você colocar tanto na parte de cima, que nem eu coloquei ali, ou na frente frontal, ou atrás do seu gabinete, tá, para dar aquele resfriamento, vida útil de 30 mil horas, mano, então dá de usar pra caramba ele, eu acho que dura até mais, tá, então, e com isso, cara, eu fiz essa adaptação aqui, eu usava um outro teclado, que era o teclado da Fortrek, o K7, só que o meu deu um problema em umas teclas, então, enquanto eu achar alguém para fazer uma limpeza nele, comprei esse outro aqui por ser baratinho, eu achei que vai ficar bem mais bacana. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, só para trazer essas considerações aí para vocês a respeito desses dois itens, que eu achei muito bom, porque eu estava usando minha CPU aberta, e com esse culéfão agora eu posso fechar ela, colocar o acrílico, aqui ela está com o acrílico, está com a tampa, dá para dar uma refrigerada, quero comprar outro, porque eu comprei só de teste, vou comprar outro para colocar ali em cima, para ficar mais bonito. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, um vídeozinho curto só para trazer isso aí, e se você quer comprar o gabinete, que eu comprei na Amazon, vou deixar o link aí na descrição, esse fone, que esse áudio que você está escutando é desse fone, está autocapturando no computador, é muito bom esse fone, tem uma qualidade boa, os links dos dois itens vão estar aí na descrição para vocês, beleza? E eu acho que vou deixar também o link da cadeira, a game que eu estou usando também, aí embaixo também, tudo da Amazon, que é um site muito confiável, parcela em 12 vezes, aceita Pix, Paypal e tudo mais, todas as formas de pagamento, beleza? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, eu sou o Marcelo Aponte, você vai assistir ou curtir o vídeo, fiquem todos com Deus, e eu fui! Tchau, tchau, tchau!